Glória a Deus. Amém. Nós vamos ficar em pé. Estava no último culto, de quinta-feira à noite, nós estávamos conversando com a irmã Marli, depois do culto ali, ela estava dando um testemunho maravilhoso que nós tivemos aqui no último, nesses cultos de oração no mês passado. Estávamos aqui no culto de oração e eu nem mesmo tomei a plataforma, nem mesmo falei nada. Quando eu entrei, o Mauleu estava cantando e eu apenas dei sinal para os irmãos ficarem em pé. Desceu, o Espírito do Senhor desceu no nosso meio e aquilo tomou conta desse ambiente de uma maneira especial. Irmã Marli vem de um tratamento médico, tinha feito uma cirurgia. Eu estive no hospital no dia da cirurgia dela, o médico disse, ninguém sabe como ela está viva, porque as veias do coração haviam entupido tudo. Estavam muito comprometidas, entupidas. e ela fez uma ponte de safena. Depois que voltou, continuou sentindo mal, o coração batendo a 170 batidas por minuto, quando o normal é 75, 80. Então, estava numa arritmia muito grande, tomando medicamento, 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 e nada valendo, e ela sentindo muito mal. E criou uma massa, uma bola de massa no estômago, que ela ia tomar água, tomava um pouquinho de água, ela sentia cheia, porque o estômago foi tomado de uma massa, criou uma massa de tanta medicação que havia tomado. e naquela noite, quando aquela unção de Deus desceu aqui, ela disse que viu uma bola de fogo e levantou a mão e entrou nessa bola de fogo. E entrou no meio dessa bola de fogo e veio dançando aqui na frente do púlpito, desceu no meio do corredor dançando e voltou para o banco dela e a doença foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela então parou com a medicação, tomou mais comprimido, a receita na bolsa, não aviou mais a receita. Essa semana ela voltou no médico, na médica que acompanha ela, chegou lá na médica, ela falou para a médica assim, doutora, a senhora crê que Jesus cura? A senhora crê que Jesus cura? E a médica disse assim, creio? Creio sim. Ela disse para a médica, pois Jesus me curou. Glória a Deus. Jesus me curou. A médica disse para ela, a senhora senta um pouquinho, que daqui um pouquinho nós vamos conversar. Atendeu todo mundo, depois que atendeu todo mundo, mandou fazer todos os exames, mandou fazer eletrocardiograma, fez tudo. É bom assim, não é? Fez tudo. Depois que fez tudo, aí depois abraçou com ela e foi orar com ela. Disse, de fato, Jesus te curou. Seu coração é de menino. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Disse, de fato, não tem mais nada. Jesus é bom, não é? Agora, eu só quero falar isso. Depois que terminou o culto, aquele culto, a mamãe estava lá fora e eu conversei com ela, ela estava chorando. Disse, pastor, o que as pessoas vão pensar, vão falar, porque eu dancei no meio da igreja. Eu nem tinha visto que eu estava de olho fechado. e eu não vi. Eu disse, o que vão falar? Eu falei, o que a senhora tem que dar satisfação para ninguém? Você está aqui, olha, eu quero dar um conselho para cada crente. A primeira coisa que você deve fazer, você deve esquecer que tem gente do seu lado aqui. Você vem aqui para adorar a Deus, então faça a sua adoração. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Glória a Deus. E é assim, né? É assim, são coisas que estão acontecendo. Não sei quem me falou depois do culto, entrou aqui quinta-feira à noite, estava sem suportar. Irmão Sebastião está aí, não? Entrou aqui, tá? Irmão Sebastião que estava com a dor na tarde, não? Estava aí. Estava sem poder ficar aqui com dor na coluna. Terminou o culto, foi embora, não tinha mais nada. E essas coisas, elas acontecem todo dia. A irmã Damiana me procurou outro dia da mesma maneira e está acontecendo. E, não é? Tem acontecido. Mãe Maria José, no domingo atrasado, a Mãe Maria José terminou o culto, veio também falar comigo, que não estou suportando a dor de cabeça. Uma dor de cabeça que estava aí, quase chorando, pediu, a Janete me pediu um comprimido. Falei, tá, eu tenho um comprimido, chama ela lá. O culto tinha terminado. Chama ela que eu vou dar um comprimido para ela. ter a mão na cabeça dela e mandei aquela dor de cabeça embora. Céu comprimido. Ela foi embora para casa feliz. Glória a Deus. Amém. Eu só quero dizer para você, abra o seu coração. Abra o seu coração Jesus quer operar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É apenas um pequeno testemunho. A médica perguntou para ela, a senhora já deu o testemunho na igreja? Ela disse, já falei, mas agora eu vou dar direito como é que foi, né? Ela disse, a senhora pode dar o testemunho que Jesus curou a senhora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Nós vamos para o capítulo 37 de Gênesis hoje. O 36 fala apenas dos descendentes de Isaú. O descendente de Isaú. Eu vou passar ligeiramente. Nós temos a morte de Débora, o nascimento de Benjamin, a morte de Raquel. Depois, os descendentes de Isaú. Vamos ler o capítulo 37 do verso 1 até o verso 19. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isto, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura vieremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquem. Disse, pois, Israel a José, não apacentem, não apacentam os teus irmãos junto de Siquem. Vem enviar-te-ei a eles e ele lhes disse, eis-me aqui. E ele lhes disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho. Traz-me resposta. assim o enviou do vale de Hebron e José veio a Siquem e achou um varão porque ele andava errado pelo campo. Perguntou-lhe o varão dizendo, o que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, diz-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José pois seguiu seus irmãos e os achou em Dotã e viram-no de longe e antes que ele chegasse a eles conspiraram contra ele para o matarem e disseram uns aos outros, eia lá, eis lá, vem o sonhador morre, eis lá, vem o sonhador morre. Vim depois agora e matêmo-lo e lancemos numa destas covas e diremos uma besta fera o comeu e viremos se será que será de seus sonhos. E ouvindo Rubem livrou-o de suas mãos e disse não lhe tiremos a vida. Amém. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós precisamos do alimento para as nossas almas. estas letras sem teu Espírito, elas são apenas letras, mas vivificadas pelo teu Espírito, será para nós uma grande ajuda nesta noite. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. a sentar de nós. Nós temos caminhado com esses personagens da Bíblia, do livro de Gênesis. Estamos falando sobre os descendentes, aqueles que descenderam de Abraão e é muito bom olhar a Bíblia da maneira como ela é. Você vai ver a necessidade de cada pessoa ter a sua própria experiência com Deus. Não é bom hoje você ouvir um testemunho que nós acabamos de dar da irmã Marli do que Deus fez na vida dela. Mas o testemunho dela é dela. E o seu? O que é que Deus já fez por você? O que que Deus já fez na sua vida? nós nós não podemos viver daquilo que aconteceu na vida de Abraão. Foi muito bom Deus ter encontrado Abraão, ter chamado Abraão, Abraão ter andado, ter comido com Deus. Mas e nós? O que serviria para nós estas experiências de Abraão? De que serviria? Se Deus não tivesse nos chamado, não tivesse andado, não estivesse andando conosco, e se nós não tivéssemos tido a oportunidade, como temos, de nos alimentar com Deus. Seríamos apenas estudantes cheios de letras, o que infelizmente eu quero bater nesta tecla, filosofias, psicologias, sociólogos, o mundo está cheio desta classe de pessoas, mas só que isto não resolveu e não resolve o problema do mundo. As filosofias não resolvem os problemas. Os psicólogos, os sociólogos, com todo o esforço que eles fizerem, eles não resolvem. Os casamentos estão falindo, a moral está falida, a sociedade está falida, a política, tudo faliu. Por quê? Mas não está cheio de gente estudando, formando, quantos psicólogos se formam cada ano, quantos filósofos, mas o que isso resolve? E eu vou dizer, o irmão Brana chegou a citar, eu não tenho o número preciso, mas eu posso dizer assim, nós temos aqui em João Pessoa seguramente 200, 300 igrejas ou mais, que hoje à noite estão abertas e há pessoas em todas elas. Mas o que está resolvendo os púlpitos? Os púlpitos, o que é que está resolvendo? o irmão Brana chegou a dizer, disse, nós não estamos precisando de mais um púlpito na cidade, o que nós estamos precisando é de um profeta. Estamos precisando de uma palavra que seja como um raio, como um trovão, e venha e condene o pecado. Porque quando você condena o pecado e as pessoas escapam do pecado, ela pode levantar a mão e dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Glória a Jesus. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas compensa. já compensou, está compensando e eu estou satisfeito de ver, de ouvir testemunhos como este, não somente de cura, mas testemunhos de transformação de vidas. Honestamente, sinceramente, tem alguém que tem coragem de dar um testemunho aqui nesta noite dizer assim, desde que conheci esta mensagem, minha vida mudou. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Abraão, Abraão teve a sua experiência. experiência. O Isaac, filho de Abraão, ainda garoto, ainda garoto, teve uma experiência. Deus falou para Abraão, mata teu filho. Difícil, não? Eu quero que você sacrifique o teu filho. E o filho saiu com o pai, o pai crendo, em Deus. Ele sabia que Deus é poderoso. Você sabe que Deus é poderoso? Para não somente curar enfermos, mas ressuscitar mortos, criar, fazer o que ele quiser fazer. Deus é o criador. E ele saiu com o pai, o pai Abraão, lá na frente, o garoto botou a lenha nas costas do garoto e o garoto viu o fogo, viu o cutelo, sabia o que ia acontecer. Eu não sabia que era ele. Ele falou, pai, o senhor tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o Holocausto? Abraão falou assim, Deus para si cordeiro proverá. Amém. Deus vai providenciar. Deus é o Deus da providência. Glória a Jesus. Às vezes você fica pensando assim, que vai ser uma coisa estrondosa. Isso é que nós precisamos de parar para ver. você já pensou sanção enfrentando mil homens? Eu não vou sair do tema, não, eu estou dando só uma ilustração para ajudar a sua fé. Sanção enfrentou, encontrou mil homens. Você pensa assim, para ele enfrentar e brigar com mil homens, o que ele precisava? Uma metralhadora, sei lá, uma bazuca, uma bomba, uma dinamite, é ou não é? Hein? Um homem só contra mil, o que você colocaria? Você pensa assim, vai ser, Deus vai dar uma bomba, vai soltar e criar uma dinamite lá para ele? Não. Deus só reforçou uma queixada de jumento. Está pensando que é uma metralhadora? Não, é uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento, ele passou a mão na queixada de jumento, era soldado com um capacete de não sei quantos centímetros de bronze, aquilo era para bater assim e usou assim do jumento para cair, acabou tudo. Mas Deus reforçou aquilo, ficou mais duro, mais duro do que o bronze. e ele começou a afundar a cabeça de soldado com aquilo. Deus providencia esse capo, às vezes você está querendo uma coisa e ele faz uma coisa tão simples, mas aquilo é a solução. Glória a Deus. Aleluia. O problema é solucionar. Filosofia não resolve, psicólogo não resolve, doutores em divindade não resolve, mas a palavra de Deus na boca de um camponês resolveu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, o Isaac desde cedo sabia que Deus era um Deus de providência. Falou assim, Deus cordeiro para si proverá. Eu quero falar com cada um de vocês, qualquer que seja o seu problema, Deus tem um escape para você. Amém. Talvez não seja como você quer, mas ele tem. Amém. É só você aceitar. Amém. Você aceitar a decisão de Deus. Glória a Jesus. Bom, o Isaac falou, bom, não sei, meu pai pode ter amarrado o cordeiro lá em cima, mandado, mas não sei o que ele pensou. Mas vamos lá. Então, o Isaac vai subindo com Abraão, um monte, subiu, um monte, lá na frente, põe a lenha aí, meu filho. Botou a lenha no chão. A lenha está no chão, amarrou o menino em cima. Hein? Agora vai ficando difícil. O menino falou, e, e, e agora? Pensei que tinha um cordeiro aqui, cordeiro sou eu. Amarrou o menino aí. Amarrou o meu menino, ele deitou, botou a lenha, fez o altar, pegou o menino, amarrou o menino, botou em cima da lenha, levantou o cutelo e ia matar. Ia cortar o pescoço do menino. Uma coisa estranha, dura, mas aquilo o menino precisava. E você vai ver que os apertos que vêm para nós é porque você precisa disso. Você talvez não tenha entendido que aquilo era uma necessidade na sua vida para você saber que existe um Deus reconhecer que sua capacidade, que seus pensamentos, que nada vale nada e que este Deus é um Deus de providência. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. era um garoto. Esse é um testemunho de fé. Pegou o garoto. O garoto estatalou o olho e viu lá o pai. Mas daqui um pouco o garoto ouviu pela primeira vez a voz do Deus de Abraão. Aleluia. Não, Abraão, não passas porque eu sei que você teme. Aleluia. Olha aí, uma experiência para ele. Não era mais o que o pai dele falava. Agora, não era mais o Deus de Abraão, era o Deus dele. Ele sabia que Deus estava poupando a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Você está vendo a necessidade desta sequência. Porque quando você ouvir falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, você já vê aqui, olha, vai lembrar disso. a primeira experiência de Isaac com Deus quando ele era garoto. Ele viu a espada sobre si, o cutelo sobre si e ele viu pela primeira vez não faças Abraão. Ele procurou de onde é que estava? Quem é que está falando com o meu pai? Ele sabia agora quem era. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele disse, agora você não faça isso. E disse, levanta os teus olhos. quando Abraão levantou os olhos, tinha um cordeiro preso pelo chip numa moita lá. Quem foi que fez aquele cordeiro? Deus tinha criado o cordeiro. Deus é criador. Aleluia. Lá estava o cordeiro criado. Aquele nunca mamou. Cordeirinho nunca mamou. Foi criado ali na hora. Aleluia. Deus pode criar uma saída para você hoje à noite aqui. Aleluia. Aleluia. Deus cria saúde. Aleluia. Deus abre portas onde não há portas. Aleluia. Amém. É este Deus. aí então o Isaac ficou sabendo olha Deus faz. Viu? Você precisa saber disso que Deus faz. Mas não é porque eu ouvi falar que Deus fez para o meu pai. Ele estava falando porque Deus fez para ele. É isso que é importante. Amém? Daqui um pouquinho o Isaac casou. A mulher dele era estéreo. Ele orou e só não ora quem não crê. Viu? Tem crente que não gosta de culto e de oração que corre de oração porque ele não crê. Ele não é crente. Ele é crente só aqui na cabeça. Aqui no coração ele não crê. Viu? Os irmãos de Campina Grande no ano passado sofreram com São João. todo mundo sabe que Campina Grande tem o maior São João do mundo. Trinta dias de São João. E no dia do São João do ano passado nós fomos ter um culto e o vizinho da igreja acendeu uma fogueira na porta da igreja de lá e o outro acendeu uma fogueira na porta da igreja de cá e a fumaça cobriu dentro da igreja. Lá não é igual aqui que tem ar-condicionado que tem essa divisória. A fumaça invadiu. Foi a igreja mais quebrantada que eu já vi. Todo mundo chorando. O povo quebrantado o culto quebrantado viu. O povo chorava mas era da fumaça. foi terrível foi uma coisa terrível e os irmãos ontem teve um bocado deles que não apareceu na igreja não. Falou eu não vou mais numa daquela. Falou o negócio tá preto lá. E o irmão me telefonou essa semana falou assim pastor o senhor vai vir fazer culto aqui no dia vinte e quatro no São João que era ontem o dia de culto lá no sábado. O senhor vai ter coragem de vir naquela fumaça. Falei vou irmão. Vamos ter um culto aí amanhã. Mas pastor e a fumaça disse amanhã nós vamos ter um culto aí. Amém. Desligou o telefone e eu fui orar. Falei senhor eu não quero nenhuma fogueira perto da igreja. Aleluia. Deus é Deus. E quando nós viramos a esquina era fogueira pra cá fogueira pra cá quando nós viramos a esquina da rua da igreja não tinha uma fogueira. Glória a Jesus. Tivemos um culto abençoado. Cadê a fogueira? Acabou. Não teve fumaça, não teve nada. Quem ficou em casa perdeu o culto. Tem gente que tem medo de orar. Deus é Deus. Deus responde as nossas orações. Você não tem que falar com Deus decoradamente não. Você tem que falar com Deus é sua necessidade. e cada e cada uma dessas coisas vai somando. Mas você sabe quando e por que que eu tô pregando o evangelho? Porque eu conheço Deus desde menino. Eu não tô falando do que me falaram do que eu ouvi contar não. Eu estou falando pra você porque eu conheço Deus desde menino. Parece que o tema saiu daqui do assunto, mas eu vou dando volta pra chegar lá, viu? Eu quero ajudar a sua fé. Eu era menino, ladrão, entrou em casa, roubou tudo. Minha mãe foi lá na polícia, deu parte. mas depois ela pegou minha mão e a mão do meu irmão seis horas da tarde, todo dia, de joelho na beira da cama. Senhor, manda o ladrão trazer minhas coisas. Eu vi isto, menino, ainda. Eu vi isto, foi assim que eu fui criado, daí um dia, nós estávamos de joelho bater na porta. Seis horas da tarde, a polícia pegou o ladrão, falou assim, a dona aí, tá bom, nós pegamos o ladrão que roubou, vai lá buscar as coisas da senhora. Isto foi assim. Eu cresci vendo milagres, eu cresci vendo Deus fazer milagres dentro de casa. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Eu sou crente, eu tô falando do que eu vi, do que Deus fez, graças a Deus. Então, aí o Isaac casou, a mulher dele tinha o vento fechado, ele orou, orou 20 anos. Parece que Deus não está ouvindo sua oração, isso é o diabo falando pra você. Deus não ouve sua oração, é pra você duvidar, porque é assim, quando você duvida, Deus não pode fazer mais nada por você. Esperou 20 anos, 20 anos orando, dizendo, senhor, o senhor falou, senhor, cadê meu filho? Senhor, eu preciso de um filho, senhor, eu quero um filho, senhor, minha mulher está com o vento fechado, como é que vai ser? E lá vai, 20 anos, 20 anos depois, a mulher concebeu. Quem foi que fez a mulher dele conceber? Deus. Quem foi que fez aquilo? Oração. Aleluia. Aleluia. E vai marcando a vida. Mas crente que não ora, como é que ele quer ter experiência com Deus? Hein? Espera aí. Aí fica aí, dizendo assim, fica um monte de incrédulos. É, eu já vi dizer que Deus fazia. Sabe por que que este mundo religioso está do jeito que está? É por causa disso. Mas vamos mais. O Isaac, o Isaac, ele, casou, aí ele teve dois filhos. Os filhos deles iam dar sequência para chegarem nós, porque a Bíblia diz que todas as famílias da terra seriam benditas nestes personagens que nós estamos tomando eles aqui. Aí nasceu Jacó e Isaú. Jacó, tudo que Jacó aprendeu a fazer foi ficar na barra da saia da mãe dele, dentro da tenda, e dar golpe nos outros. Trapaceiro. Passou o irmão dele para trás duas vezes. Isso é o que ele sabia fazer. Mas um dia, quando ele soube que seu irmão iria matá-lo, sua mãe e seu pai o despediu, ele teve que ir embora. E aí, pela primeira vez, ele encontrou o Deus de seu pai. Olha, Abraão era seu avô, tinha experiência com Deus, Isaque era o seu pai, tinha experiência com Deus, chegou a hora do Jacó. O Jacó, então, pela primeira vez, saiu sozinho de casa, quando a noite escureceu, o sol se pôs, arranjou uma pedra e botou como travesseiro, e ali dormiu, e pela primeira vez, ele viu uma escada descer dos céus, e anjos subir e descer nesta escada. Aleluia, ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Aleluia, esta mesma escada, meus irmãos, está aqui hoje à noite, nesta casa de Deus, há anjos subindo e descendo agora mesmo. Aleluia. Primeira experiência dele com Deus. Olha aí o Jacó aparecendo a experiência dele com Deus. Apareceu a primeira, ele viu aquela, depois ele encontrou com Deus, Deus falou que ia ser com ele, depois nós já passamos por isso, eu estou só revivendo essas experiências com você. Depois ele chegou na beira de um riacho e ele agarrou com Deus e disse agora e eu encontrei o que eu precisava. Aleluia. 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 Você também precisa se agarrar com Deus. Quando você se agarrar com Deus, você tem tudo que você precisa. Você tem médico, você tem advogado, aleluia, você tem amigo, você tem irmão, você tem conselheiro, você tem consolo na tristeza, você tem solução para os seus problemas. Amém. Aleluia. Você tem perdão dos seus pecados. Aleluia. Você tem salvação da sua alma. Mas aí, então, passa de ser, deixa de ser o que as pessoas falaram para o que você tem. Jesus me salvou. Eu sinto que ele me salvou. Eu já fiz muita coisa errada. E você? Mas eu sinto que ele perdoou os meus pecados. E você sente também? Ou está te condenando? Eu posso falar de salvação, mas... Aí, o Jacob teve várias experiências com Deus, casou. Na época, a poligamia era aceita. Ele teve duas esposas e duas concubinas, quatro mulheres, e teve doze filhos e uma filha. O seu último filho, quando sua esposa foi dar à luz aquela que ele amava, que chamava Raquel, ela morreu. O menino escapou e ele se chamou Benjamin. O nome que a parteira deu foi outro. A parteira disse, ele vai chamar Benone. O que quer dizer, filho da minha dor, nasceu, mas matou a mãe. E o pai disse, não, ele não vai carregar este peso de consciência, não, ele vai chamar Benjamin, que significa filho do meu poder. Glória a Deus. Aleluia. Não vai ser filho da minha dor, não, vai ser filho do meu poder. E foi uma tribo guerreira. Aleluia. A tribo de Benjamin era tribo de guerreiros. Aleluia. Era tribo de poder mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, morreu a Raquel, a jornada continua, a vida é a si mesmo. E eu sei que muitos de nós, se Jesus tardar, vamos fazer o sepultamento um do outro. Eu vou fazer o seu e você talvez faça o meu. Nós vamos estar ali cantando na beira do caixão. a uma terra além do rio e chamamos doce terra e somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar para vemos neste lar de bem. Mas interessante, né? O povo fica escandalizado com o crente. E quando morre um católico, é tanta gente com um texto. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria mesmo, viu, gente? Mas quando morre um crente, o outro está lá junto do outro, pode ser, e essa hora ele está nos braços de Jesus. Hein? Morreu a Raquel, a jornada continuou e lá vai. E aí tinha os filhos que sobraram das outras esposas e tinha tudo e tinha um filho chamado José. Nós chegamos nele aqui agora. E o José não podia viver da experiência de Jacó, ele tinha que ter a dele. Vocês estão entendendo? Ninguém pode viver de experiência dos outros. A minha não serve para você, a sua não serve para mim, você tem que ter a tua. Ó, 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 ó. Está gostosa essa água. Você sentiu o gosto dela? Mas eu senti. não serve para mim. A sua não serve para mim, a minha não serve para você. Olha, eu vou falar para vocês, Deus é bom. mas você só sabe se ele é bom se você experimentá-lo. Aleluia! Glória a Jesus! Mas olha, tem gente que quer que os outros sejam bons e abusam, né? É, abusam da bondade também, né? Mas Deus é bom, sabe? Deus é tão bom que às vezes fica de braço cruzado e deixa o problema chegar bem perto de você porque se ele não fosse bom, sabe? É aquele velho provérbio, sabe? É o pai que tem que dar ao invés do peixe, dá o anzol. Deixa esse camarada aprender a pescar. Senão ele vai achar tudo muito fácil. Eu dou a linha e dou o anzol. Ele pesca. Deus faz a mesma coisa. Deixa os problemas acontecerem. Você fala, mas não podia estar acontecendo comigo que coisa difícil porque isso na minha vida é pra você aprender. Sabe? Quando você chegar perto de Deus e pedir ajuda, ele vai te ajudar. Aleluia! São os problemas, são as dificuldades que nos ensinam. Olha aqui pra você ver. José, filho da velhice de Jacó. A Bíblia diz e Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. filhinho mimado. Hein? Filho mimado. Ele amava mais José do que todos os outros seus filhos. Se preocupe não que o problema vai chegar. Se preocupe não que o aperto vai chegar. Chega pra cada um. A única maneira que nós temos pra recorrer a Deus é quando temos necessidades. o irmão Brana chegou a dizer você quer saber de uma coisa? É assim. Aqui no Brasil o povo fala mas que injustiça, que governo, governo, o povo rouba, não sei quantos milhão sumiu da Sudã, não sei quantos sumiu não sei da onde e desviou, dava pra fazer não sei quantas mil casas, dava pra comprar isso, dava pra fazer aquilo. Oh, mas se o povo tivesse roubo aí o Brasil seria um país rico, todo mundo tinha sua casa, seu carro, mas ninguém queria nada com Deus. Você quer ver a prova? Olha os Estados Unidos. Tem todo mundo, tem carro, todo mundo tem casa, mas ninguém quer nada com Deus. Sabe qual é o Deus lá? O dólar. É isto que é o grande Deus da América. 50% da riqueza mundial concentrada num país, mas fala deste evangelho lá, prega o evangelho pra você ver, eles dizem na sua cara, nós somos cidadãos americanos, você não venha me dizer como vestir, você não venha me dizer como adorar, você não venha me dizer o que fazer, porque nós sabemos melhor. sobre nenhuma nação da terra está profetizado e vai virar escrombo e cartera como foi profetizado sobre os Estados Unidos. é a arrogância e a prepotência. Mas o José estava animado, vamos voltar. Aleluia! Cada um tem sua hora, cada um tem seu problema e são os problemas, são as adversidades que nos levam aos pés de Jesus. Olha todas as pessoas que estão na Bíblia. poucos foram aqueles que foram a Jesus voluntariamente, um foi porque estava leproso, outro foi porque estava cego, outro foi porque ia ser apedrejado, outro foi porque já não tinha mais jeito, a consciência estava doendo tanto que ele roubava. Cada um foi por uma circunstância. São os problemas que nos levam aos pés de Deus e estes problemas são bênçãos para nós, porque estes problemas fazem nós termos a nossa própria experiência. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tão certo como você me vê e me ouve, há um Deus no céu, há um Deus para te ajudar. Aleluia! Aleluia! Ele já me ajudou muitas vezes e eu sei que está me ajudando mais uma vez nesta noite para me ajudar você. Aleluia! Glória a Jesus! Ele ajuda, ele ajudou a Maria Madalena, tirou o espírito de prostituição dela, tirou a sujeira da vida dela, ele ajudou o Zaqueu, ele ajudou aquelas pessoas e ele continua ajudando hoje. Aleluia! Ele limpa a vida de seres humanos. o José era mimado, papai gostava dele. Verso 3, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. opa! Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. O problema começou aí. Tudo bem, você é amado, mas você vai ter problema. Mas isso é o mesmo quadro hoje. Eu estou aqui de pé e sei que Deus me ama. Você crê que Deus te ama? Escuta, escuta, me diga uma coisa, por favor, você é compreendido pelas pessoas que você convive com elas? Elas entendem você? Todo mundo fala assim, mas aquilo ali, sabe que coisa boa, todo mundo olha para você e fala assim, o povo fanato, aquela vida dele, olha o jeito que ela quer vestir agora, agora quer ser mais santa do que os outros. olha como é, olha, agora não, eu conheci essa praga, essa peste aí, essa coisa aí, é fumando, bebendo, assistindo televisão, vestindo curta, agora está aí, quer ser melhor do que os outros, não é isso, não, é porque o pai ama você. Começa o problema aí! Ô, pastor, ô, pastor, mas todo mundo não é de Deus, hein? Hein? Todo mundo não é de Deus? E aí, por que que tem uns assim, hein, que Deus, parece que Deus gosta mais? Não, mas aí você vai ver, olha, eu vou dizer pra você, quem mais é amado, mais problema vai ter. Se você é amado por Deus, você pode ter certeza que você vai ter problema um atrás do outro, mas você vai ver Deus na sua frente uma e outra vez. essa é a diferença, eu não estou chamando, a maior, o maior engano que existe é um pregador pregar pras pessoas, não sopra mais, é a maior mentira de Satanás. Isso é o maior engano que pode existir, olha, o dia que você quiser ter problema na sua vida, venha viver esta Bíblia. eu sou claro, direto, se você quiser ter problema na sua vida, venha viver este evangelho, você vai ver que você terá a sociedade contra você, seus parentes, você vai perder amigo, você vai perder, olha, a sociedade não vai te olhar com bons olhos, mas eu quero dizer uma coisa, você vai aprender a andar com Deus. e eu quero dizer para você, Deus vai estar com você. Venha viver perto de Deus que você vai ver os problemas surgirem, mas você vai ver um Deus guerreiro, um Deus forte. Você terá, você terá todo o inferno contra você, mas você tem um Deus que é mais forte do que todos os demônios do inferno juntos. amém, amém, é verdade. Aleluia, aleluia. É verdade. E o Zé era amado pelo pai dele, falou assim, ah, comigo, eu tenho até, ganhou a roupa bonita aqui, mas os irmãos começaram lá. Porra, ele não tinha culpa, que ninguém sonha porque quer sonhar. Ô, irmão, Elia, sonha um sonho para mim essa noite? Irmã, Dora, sonha um sonho para mim essa noite? Ninguém sonha porque quer. Sonha porque quer? O José não tinha culpa de sonhar. Dormiu, sonhou. Olha, sonhou e disse para os seus irmãos, olha, eu sonhei e vi que nós estávamos no campo atando os molhos e o meu molho ficava de pé e o de vocês dobravam diante do meu. Ele não teve culpa de sonhar, gente, está aqui na Bíblia, ele sonhou. Aleluia. Amém. Os irmãos deles ficaram bravos disseram assim, mas você quer dizer que você vai reinar sobre nós? Que nós vamos ter que se curvar diante de você? Você quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para vocês com segurança, um dia eu vou estar assentado com Jesus no seu trono e eu vou ver muita gente que não gosta da minha cara. Porque é como diz o pastor Joel, gostar da minha cara nem eu gosto. Você gosta da sua? Ou está querendo um retoquezinho nela? A gente chega no espelho, ah, se eu não tivesse esse nariz desse jeito. Quer dizer, nem você gosta da sua cara mesmo, esse beição, esses olhos, o cabelo, e vamos agora, e vai... Ela é embolguinha. Aí eu cheguei com o Marquinho um dia desse em Guarabeira, um tempo desse atrás, acho que o Marquinho já estava comigo. Quando eu entrei na rádio, tinha um pastor que não gostava de mim de jeito nenhum. Quando eu entrei na rádio, ele falou, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, ô coisa abençoada, hein? Invocar o sangue de Jesus na minha vida, isso é bom demais, pode falar. Mais um dia, você já pensou, gente, isso não é brincadeira, isso não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque José queria, olha, isso é uma coisa que marcou, isso estava marcado na vida, nós cremos na predestinação. Olha, eu creio que Deus me conhecia antes da fundação do mundo. Aleluia, que Deus me chamou, que Deus ia te chamar também. Aleluia, que nós íamos caminhar juntos e passar por provas, por momentos difíceis, que nós somos companheiros, não somente nas bonanças, somos companheiros do reino, na aflição. Amém! Mas você quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? O José, o José não tinha culpa de sonhar, eu também não tenho. Um dia eu vou estar no trono e tem gente que vai estar tala, os olhos e dizer, mas não vê que aquele gordo chegou? Não é possível! Tem gente que vai olhar para você e falar assim, mas é a minha empregada. Minha empregada está lá, olha, lá naquela multidão, lá naquele meio daquele povo com Jesus e eu de cá. Coisa. Peraí, seu parente, mas é a fulana, mas aquilo não valia um traque ruim. Mas ela experimentou o amor de Deus. Coisa boa é ser amado pelo Pai! Amém! Aleluia! Glória a Jesus! Talvez o mundo não dê nada por você, não tem problema não, não dê nada por José. E vamos aqui continuando com a história, veja. Então, desculpem, então lhe disseram mais seus irmãos, tu pois deveras reinará sobre nós, tu terás domínio sobre nós, por isto mais ainda o aborrecia. Você quer ver o gente ficar com raiva? eu falo na televisão assim, olha, está errado, batista, assembleia, presbiteriano, congregacional, mas fica fumaçando. Este camarada quer ser melhor do que os outros, mas fica mesmo, você quer dizer que você tem a verdade? Eu falei, não somente tenho, mas estou oferecendo para vocês também. Esta Bíblia é a verdade! O batismo que eu tenho é a verdade! O Deus que eu prego é a verdade! O profeta que eu estou pregando é a verdade! Glória a Deus! Mas ficam fumaçando de raiva. Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Aí é que a coisa vai ficando mais ruim mesmo. Aí é que é a burra. Ouvindo aquele lá da ponta da rua lá do... Gente, não tem jeito não. Parece que cada dia que você fala eu pensei vou pôr um terreno para a igreja ali vai ficar num bairro mais nobre. Vai mexendo, vai mexendo. Apareceu mais ali dentro de um buraco. Falei, parece que esta aqui está mais parecida com nós. Parece que esta aqui parece mais uma caverna, mais escondido. É. Não foi assim que eles olhavam? Quem é a raça, a multidão que está seguindo Jesus? Vê se tem algum doutor no meio só, mas é ralé. Não tem doutor não, não tem gente não, não, é polvinho, é polvinho, é polvinho, mas é bom, não é ser polvinho de Deus? Não é ser polvinho de Deus? Graças a Deus. Sonhou outro sonho? Outro sonho. Sonha mais um, José? Não tem jeito. Sonha porque Deus vem mesmo e mostra. parece sonho, não parece, irmão? O que você acha? Parece sonho, olha aí, você já bebeu, já fumou, já prostituiu, já vestiu imoralmente, já fez tanta trapaça, coisa errada, parece um sonho. Deus vem falar assim, eu perdoo você. parece um sonho, parece um sonho, você olha para você assim mesmo, fala, mas eu mesmo, mas é eu que vou pegar, escuta, é eu que vou ter esta carne velha, nojenta, fedorenta, podre, transformada? O que é esta carne sua? Fedida. Eu, às vezes, fico implicado, mas que coisa para feder é ser humano? E que coisa para ser besta é ser humano também? Narizinho entupido, empinadinho. Quem é você? Mas eu estou pulando de cara. Quem é que você é, catinguento? Tem uns que parecem que nem pisam no chão. Ah, meu Deus. Mas olha bem mesmo, é esse tipo de gente, sabe? Sabe? Olha para você e fala, mas é eu, sou eu, sou eu mesmo que vou ter meu corpo transformado, é você mesmo. Você olha e fala assim, eu não tenho nem casa para morar, moro de aluguel, mas eu tenho um palácio do outro lado. E eu falei, falei e repito, não quero morar em João Pessoa, não. Quero não. nem Recife. Recife fede muito. Fede muito mangue. Você é tão mas que fedor de mangue para aqui. E não quero morar em João Pessoa também, não. Eu quero morar na Nova Jerusalém. E eu vou dizer, não quero morar em rua de barro, nem em rua de calçamento, nem asfalto. Quero morar numa rua de ouro. Aleluia. Aleluia. Parece sonho, mas é verdade. Glória a Deus. E não quero Mercedes-Benz para andar e nem avião a jato também, não. é pouco. Não quero Mercedes-Benz, não quero Roy Ross, como é que chama o negócio? Sei nem o nome do trem, viu? Nem quero aviãozinho em particular, eu vou viajar num corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Ei, irmãos, você fala isso, o mundo fica com raiva do você, mas aquilo quer ser muita coisa, não é quer ser não, ele mostrou isso para nós. Não é querer ser não, um dia nós vamos mostrar o que somos. Aleluia. 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 Vou contar outro sonho para vocês. Ô José, conte o que eu sou. Sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se inclinaram perante mim. Ah, meu Deus. Sonhei. É até engraçado, não é? Mas era para matar os outros de raiva, gente. Os outros ficavam fumaçando. Por que você fala assim, gente, não adianta. Olha, vou falar para vocês, isso faz gente ficar fumaçando. Você fala assim, se vocês quiserem ser arrebatados, venham, arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo, doutores, de doutores a carroceiros, venham lavar os pés dos santos. Vamos tomar ceia junto e vamos viver aqui como irmãos. Se quiser. Se quiser. irmão Antônio Machado, é isso mesmo. Amém? É assim mesmo que ele faz. Vou contar, vai inclinar e o povo fica, mas não é possível. Aí aqui vem uma coisa, disse um sol, a lua e onze estrelas inclinaram a mim. Não adianta. Eu vou andar dentro de uma pessoa e eu ando assim. Eu ando de peito aberto. Às vezes eu fico rindo de mim porque eu sou meio desmalando. Como é que fala? A mulher, agora mesmo chegou aqui e diz, ó, vai lá, escova os dentes. Ó, passa uma água no rosto. Às vezes ela traz o aparelho para barbear, que eu venho de Recife em barbudo. Fico olhando, ó, o cinto, tá do lado errado, não sei mais o que. Mas eu mesmo, quando me deixam à vontade, é eu e o irmão Francisco. Parei, irmão Francisco, você tem um parei aqui, viu? É a calça arregaçada, é a camisa por fora, aí eu não quero nem saber. Um dia que chinela no meio da rua, o povo faz assim, eu sou aquele pastor da televisão, isso é eu mesmo. Que malarranjo, que coisa. O que me importa? Hein? Que coisa desengonçada, é isso mesmo. Mas é possível. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês podem sair daqui, vocês todos que estão aqui, saiam daqui de cabeça levantada. Nós não temos que nos envergonhar de nada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vai passar céus e terra, mas esta Bíblia não passa. E esta Bíblia, você crê nela de Gênesis a Apocalipse da maneira correta. Aleluia! é verdade! Às vezes, às vezes, tem gente que pergunta para você, escuta que igreja que você é, você fala assim, o gente fica até com vergonha, eu sou lá da mensagem, mensagem, eu sou lá do tabernáculo, lá do tabernáculo. O que é? Você está na verdade. Mãe, você, você crê naquele profeta com muito prazer. Mas vocês aqui vêm pregando batismo no nome de Jesus é deste tamanho mesmo. E como diz o irmão Pierre Grimm, mãe, vocês crêem naquela história que a serpente teve um contato com Eva? Ele falou assim, e você queria que eu acreditasse que uma cobra deu uma maçã para Eva comer? Você queria que eu acreditasse era nisso? Deixa o padre crer nisso, que já se conta, já se chama conto do vigário. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Sonhou! E aí ele contou e o seu pai e os seus irmãos ficaram lá e disse, que sonho é esse que sonhasse, rapaz? Não sei, pai. Você está falando que teu pai e tua mãe e seus irmãos vão se inclinar perante você em terra? Seus irmãos o invejavam. Eita! porém, o seu pai guardava este negócio no coração. Esse menino tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente na sua vida? Você é diferente desde que você nasceu? Aleluia! Você é diferente dos seus irmãos? Todos! Talvez você foi mais cabeça dura, mais errado, mas você era diferente. Acabou! Tem alguma coisa diferente nele? Tem mesmo! Nós somos diferentes mesmo! Tem alguma coisa? Esse menino, o pai disse, esse menino é diferente. Ele tinha uma coisa lá dentro. E é verdade, um filho de Deus é diferente. Pode ser bêbado, caído da sarjeta, mas ele é diferente. Vocês já viram contar a história daquele bêbado que andava na rua cambaleando sem ter nada, mendigo, bebeu até acabar com tudo. Era aqui um pouquinho bêbado do jeito que era. Eu vou entrar nessa igreja aí dos crentes. alguma coisa lá dentro puxando o coração dele. Aí entrou lá na igreja, chegou lá, foi lá na frente do altar, ajoelhou e disse, Jesus, ah, Jesus, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. Não tinha mais nada para falar, só sabia falar isso. eu estou aqui, Jesus. Ele levantou e foi embora, cambaleando. No outro dia, lá vem ele do mesmo jeito. Entrou na igreja bêbado, foi parar lá no altar, ajoelhou lá no altar e está lá sozinho. Jesus, olha, Jesus, aqui está o Jim. Ele chamava Jim. Acho que ele bebeu muito Jim e botaram apelido nele de Jim. não sei. O pastor começou a ver aquele bêbado entrar na igreja, falou, o que é esse bêbado que é? Vou ver o que ele quer. E o pastor escondeu atrás do altar e ficou lá. O pastor ficou lá atrás do altar e daqui um pouquinho veio ele lá, Jesus, aqui está o Jim. O pastor falou, ele está orando. No outro dia, saiu a manchete do jornal. carro atropelou o Jim. O pastor estava lendo o jornal. O Jim? Ah, o bêbado da cidade, olha. O carro pegou ele. Está no hospital fulano de tal. O pastor foi para o hospital. Chegou no hospital, entrou, foi evitar o bêbado. Chegou lá. Jim! Senhor, você me conhece? eu sou o pastor daquela igreja que você ia orar todo dia. Aí ele falou, ô, pastor. Começou a chorar. O senhor chegou atrasado. O que foi? Quando o senhor acabou de entrar naquela porta, Jesus tinha acabado de sair daqui. Aleluia! Jesus estava aqui, Jesus falou assim, Jesus chegou aqui, eu estava deitado, quando eu abri o olho, ele falou assim, Jim, eu abri o olho, ele disse, aqui está Jesus. Aleluia! Aleluia! É isso que disse Isaías, nem os loucos errarão o caminho. Aleluia! Veja! O pai guardava e os irmãos foram apacentar o rebanho do pai e saíram dali e o pai mandou atrás para ver como é que estava e quando ele chegou, procurou os irmãos, já não estava mais, estava no outro lugar e eles viram ele de longe. Quando viram de longe, conspiraram contra ele e disseram, vamos matar! Mata! Mata nada! Mata nada! Olha! nós só vamos sair da terra na hora que Deus disser, chegou a sua vez. Amém! Aleluia! Não tem medo de macumba, não tem medo de assombração, não tem superstição, não tem nada. Não tem inimigo, não tem cara feia, não tem nada que te ponha, está escondido, vai me pegar, vai nada. Aleluia! Aleluia! Amém! É como diz o pastor Joel, viu? É como diz o pastor Joel, aquele homem que tinha uma natureza muito ruim antes de ser crente, brigão, e ele arranjou um inimigo, bateu num camarada e passou muitos anos, camarada fugiu e diz aquele provérbio que quem bate, esquece, quem apanha, não esquece. Passaram os dias, passaram os anos, o homem se converteu, aquele valentão, já tinha brigado, já tinha matado, já tinha feito tanta coisa e Jesus perdoou os pecados dele. Aleluia! Quando aquele que apanhou dele ficou sabendo que ele era crente, falou assim, agora ele é crente, eu agora vou matá-lo. e foi no mato, escondeu e arrumou a espingarda e disse, a hora que ele vier para casa, eu vou matá-lo. Ele ficou lá dentro do mato esperando, escondido para matar. E daqui um pouquinho vem o crente lá, vem caminhando, ele vinha sozinho, mas o camarada olhou e viu dois. olhava e via, mas eu não pôs, mas eu estava esperando que ele viesse sozinho que eu ia queimar ele aqui, ia matar ele aqui agora, mas crente não anda sozinho? Aleluia! Crente anda com o anjo do Senhor! Passaram uns anos, passaram, nunca conseguia matar, toda vez que ele ia matar o homem, o homem estava acompanhado. Não tem jeito. Ele falou assim, mas escuta, rapaz, e aí ele multiplicou, falou assim, rapaz, aí daqui um pouco o homem também se tornou crente, falou assim, rapaz, eu fui não sei quantas vezes para te matar, mas cada vez que eu ia te matar, tinha uma pessoa que vinha conversando com você, ele sabe quem é, você sabe quem é também? Aleluia! Mata nada, não mata não. Agora a hora que for a hora de ir embora, até com um copo d'água você engasga e vai. A hora de ir, foi com um copo d'água. Diz que o maior nadador do mundo morreu engasgado com um copo d'água. Atravessavam piscinas e mares nadando, um dia foi tomar água, não morreu no mar, morreu com copo d'água, entrou com um buraco errado aí, não sei aonde, pronto. Na hora de ir, vai. Ele não está assombrado, não. Amém? Aleluia! Aí disse, olha ele de longe, disseram, vamos matar. Matar? Nada, o rapaz ainda vai passar por muitos problemas. O rapaz ainda vai enfrentar muita coisa ainda. Viu? Vamos matá-lo. Conspiraram, porém, disseram lá, vem o sonhador, aquele lá, sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo na destas covas e dizer que uma besta fera comeu e nós já estaremos livres dos seus sonhos. Eu quero ver se vai acontecer isso com ele. Ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, não, vamos matar, não vamos tirar a vida dele, não. Mas eu vou seguir nessa história aqui quinta-feira à noite. Eu vou parar aqui, porque quando você vier a quinta-feira, você vai saber o resto. Viu? Aqui mesmo nós vamos ficar. Só quero dizer para você isso. Nós estamos já, que horas são já? Nove horas? Aleluia! Mas eu acho... É bom quando a pessoa vai no restaurante e come, fica com vontade de comer mais. Depois ele volta para comer de novo. É. Se comer muito, sai de lá com a barriga estupida assim, não é? É. Só quero dizer isso para você. Eu vou encerrar aqui. Porque a história é muito boa. A história é gostosa demais. Isto, na vida de José, é o que acontece com a nossa vida todo dia. Eu só quero lembrar a você de uma coisa. Eu só quero lembrar a você de uma coisa. O Deus que te livrou de uma maldição, te livra de outra. O Deus que te curou de uma doença, te cura de outra. O Deus que perdoa de uma fraqueza. O Deus que perdoou uma fraqueza sua perdoa a outra. Aleluia! E vou dizer mais para vocês. Eu vou encerrar aqui. Só quero dizer isso para vocês. Este Deus que já fez você sentir alegria com a sua presença. vai continuar alegrando o seu coração. Aleluia! Vamos ficar em pé agora. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar a Deus! Vamos adorar a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Eu posso dizer Deus é bom! Deus é maravilhoso! Aleluia! Creia em Deus! Confia em Deus! E se você ainda não é crente, dê sua vida para Ele hoje à noite! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Você não acha que Ele é maravilhoso? Aleluia! Você não crê que Ele merece ser aos seus louvores? Aleluia! Aleluia! Vamos levantar nossas mãos para o céu! Aleluia! Você não veio aqui para ouvir o dente? Você não chama a bonita palavra. Você veio aqui para adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, Deus cura doenças aqui nesta hora. Aleluia! Enquanto você o adora, Ele expulsa demônios! Enquanto você o adora, Ele pode salvar pecadores aqui nesta noite. Aleluia! Ele tem que sustentado toda a sua vida. Quem sabe, você pode levantar a sua mão e dizer obrigado, Senhor! Você pode levantar a sua mão e dizer graças. Te damos nesta hora, Pai! Você pode levantar a sua mão e dizer aleluia! Glória a Jesus! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.